Que Ele seja de novo esse instrumento de bênção em nossa vida Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Amém e Amém Glória a Deus, bom dia Tá cheiroso aqui irmão Não tá? Vocês estão orando bastante aqui, não estão? Bom demais estar aqui, glória a Jesus Eu gosto muito de falar de manhã Porque de manhã a gente não tem muita bobagem na cabeça, né? Cabeça tá mais limpa, tá tudo mais sossegado Tá tudo ainda meio down de você Feliz, chegar aqui e encontrar o Rodolfo ainda, glória a Deus Saudade do tempo que a gente congregava junto Sabe o que é congregar na mesma igreja e ficar três meses sem se ver, irmão? É mais ou menos o que acontece com a gente Tô muito feliz de estar aqui, irmãos De ver o que Deus está fazendo Deus não está só despertando uma juventude Mas tá dando uma consciência pra ela da sua presença Os jovens hoje, eles não querem só ir a uma reunião É, ontem Hoje é terça? É Domingo de manhã a gente estava ministrando Para os jovens da Donep de Santa Catarina E a gente pôde ver muita gente se preparando Pra ser igreja fora da igreja Muita gente que vai ter um bisturi na mão e uma cruz nas costas Muita gente que vai ter o código penal na mão e uma cruz nos ombros Amém? Pessoas se preparando Pra ajudar outras pessoas Mas representando a Cristo Deus nos chamou pra representá-lo, irmãos Não pra substituí-lo E eu tô muito feliz de ver essa movimentação nesse tempo Porque você sabe que é algo que Deus está fazendo E quando o Senhor está fazendo A gente não... A gente só contribui Eu só tenho um medo na minha vida É de o Senhor fazer algo e eu ficar de fora Eu não quero ficar de fora do que o meu pai está fazendo Eu quero contribuir com aquilo que o meu pai está fazendo na nossa nação Meu medo Eu não busco outra coisa Não quero ser famoso Não quero ser... Eu quero ser útil pro corpo de Cristo E eu não suportaria ver meu pai fazendo algo e eu ficando de fora Só assistindo Não, eu quero participar Eu quero ajudar a carregar essa arca Amém? Seja num templo Seja num shopping Seja num estado de futebol Seja num hospital Seja onde for Porque a igreja está entrando numa consciência de ser igreja fora da igreja A gente está perdendo aquela mentalidade só de ir à igreja A gente quer ser a igreja De representar a Cristo Por muito tempo nós trabalhamos pra trazer Jesus Trazer as pessoas pra nossa religião Mas agora parece que a gente se conscientizou Que é mais fácil levar Jesus pras pessoas E elas certamente vão querer o que a gente carrega E vão querer estar onde a gente está Amém? Louvado seja Deus A gente cruzava as pessoas da rua e dizia assim Ó, vai lá na igreja O pastor vai orar por você E Deus vai te abençoar Mas parece que a gente criou uma consciência agora Que eu posso orar por aquela pessoa E ela ser curada para a glória de Jesus Eu entendi Que aquilo que o meu pastor carrega Aquilo que a minha igreja tem Eu posso representá-lo Lá fora E quem representa algo Nunca busca a glória pra si Sempre busca a glória Pra aquilo que está representando Eu não estou falando isso pra encher Pra encher você não E não são palavras Não são chavóis de um pregador Mas eu estou sentindo muita glória de Deus aqui É sério irmãos Eu conheço esse cheirinho Uhum É Estou sentindo muita grá Eu estou com vontade de chorar Eu não sei você Mas eu estou com muita vontade Eu só preciso chorar um pouco Pra poder pregar melhor Eu estou carregado dessa palavra E eu não tenho orgulho nenhum disso Eu não tenho orgulho nenhum de carregar Eu tenho é Prazer de poder servir a sua mesa Então eu vim aqui hoje irmão Estou carregado Estou doido pra voar Verdade Eu estou que nem miojo Três minutos eu estou cozido Não precisa de muita coisa não Não vou dar trabalho pra Jesus não Eu só quero é chorar um pouco Nós podíamos chorar um pouquinho Não podia Tiago? É ou não é? A gente podia chorar um pouquinho Não podia irmão? Sim Senhor Chega de desempenho Chega de estratégia A quebrando o nosso coração Com a tua glória Jesus Como eu te amo A quebrando o nosso coração Com a tua glória Com o teu fogo Sim Sim Senhor No ambiente de glória Anjos e homens Exaltam o rei da glória No ambiente de glória Sim No ambiente de glória Anjos e homens Exaltam o rei da glória Aquele que era Aquele que é E que adivinha Aquele que era Aquele que é Sim E que adivinha Está aqui nesse lugar Sim Senhor Sim Senhor Aleluia Sim Senhor Graças a Deus Nós Há uns 15 dias atrás Eu fui fazer uma viagem Com a minha família Levei dois Dos meus quatro filhos Minha filha levou Sua esposa Minhas netas E a gente foi Fomos em seis nações Da Europa Ministrar o evangelho Em família Fomos em oito pessoas E foi muito difícil Esses dias Porque Rodolfo Era uma luta Para passar de um país Para o outro Que é a coisa que eu faço Constantemente Ele sempre arrumava Um problema Sempre arrumava Um problema No passaporte Arrumava um problema Na bagagem Era uma luta E uma hora Minha filha me abraçou Num dos aeroportos Ela me abraçou Ela tem 26 anos Ela me abraçou E disse Pai Por que que pra gente Tudo é mais difícil Eu disse Filha Porque as exigências De Deus São para os íntimos Deus não pede coisa Para a crente Meia boca Não irmão Se estão te exigindo algo É porque você é íntimo Se as pessoas Que estão ao seu redor Exigem algo de você Se Deus Você sente que Parece que pra você Tudo é mais difícil Parece que você Tem que dar uma volta Mais Para conquistar as coisas Parece que Para os outros É mais fácil O cara chuta A bola vai Você não Você é uma luta Parece que tudo Que você faz Está amarrado Trancado Meu Deus Que luta é essa Jesus Deus está te treinando Querido Para algo muito maior Eu falei pra minha filha Filha Você já viu Em todas as nações Que a gente foi Você viu Quantas pessoas Foram tocadas E abençoadas Quantas pessoas Voltaram pra Jesus Quantos homens Foram cheios do Espírito Quantas mulheres Você viu pessoas Você viu os testemunhos Você viu Querida Pra nós Nós não fomos chamados Pra andar no raso Você não Ei Ei Geração Escuta Você não Foi chamado Pra andar no raso E eu como um pai Eu trabalho pra isso aqui Pra deixar um legado O que é um legado? É uma herança sem dívida Eu trabalho pra você Na sua geração Não ter que juntar O bastão no chão Nós vamos passar O bastão pra você Amém? Nós estamos derrubando Arrancando Destruindo e arruinando Mas você vai plantar E edificar Amém? Em nome de Jesus Isso é deixar um legado Eu não estou trabalhando Só pra deixar Herança materiais Para os meus filhos Mas um legado Uma herança No mundo do Espírito Um legado sem dívida Que eles vão poder correr Numa velocidade Muito maior Pra que aquilo Que está escrito Nas escrituras Se cumpram Eu estou acessando Coisas hoje Pra que os meus filhos Possam ter clareza Na sua geração E quando eu falo De filhos Não estou falando Só de filhos biológicos Estou falando De filhos espirituais Todas as decisões Dos pais Vão afetar Seus filhos E estar numa reunião Como essa Irmãos E não ser escatológico E não ser profético É terrível Porque ou nós somos Proféticos Ou somos patéticos Ou nós vamos trabalhar Só pra encher cadeiras Ou nós vamos trabalhar Pra transformar Uma geração Uma geração De vanguarda Uma geração Que acorda de manhã Entusiasmada E vai dormir satisfeita Porque sabe O que nasceu Pra ser O que nasceu Pra fazer E eu quero deixar claro Que tudo que você vai ser Vai ter E vai fazer Já está em você Nós só viemos aqui Ajudar você A acessar O que você carrega Amém? Não espere nada Ah, mas eu estou O Espírito Santo É a minha promessa O Espírito Santo Não é uma promessa Ele é uma realidade Ele veio dois mil anos atrás E nunca mais voltou Ele está esperando Você se tocar Se ligar Jesus não é uma promessa Ele é uma realidade Tem algumas coisas Que você está esperando Como promessa Que não são promessas São realidades Que você precisa acessá-las E você não vai acessar Se não for pelo Espírito Amém? Então eu queria falar muito Hoje sobre ouvir A voz de Deus Você sabe que a maioria de nós Não tem problema de obedecer É porque a gente não sabe O que está ouvindo E por isso não tem o que obedecer A palavra ouvir Quando o Senhor diz assim Ouve Israel, Senhor A palavra traduzida É chamar Mas a palavra obedecer No hebraico Também é chamar Porque ouvir e obedecer Não tem duas palavras É chamar para ouvir E é chamar para obedecer Porque no vocabulário de Deus Não existem duas palavras Para traduzi-las É uma só que traduzi-las E as duas Porque quando Deus fala Ele espera que todos obedecem Quer saber, a maioria de nós Não tem problema de obediência Nós temos problema de entender O que Deus está falando Porque nós estamos ocupados demais Com algumas coisas Mas o Senhor está falando E Ele nunca parou de falar E como diz o meu amigo Pastor Bertelli Tudo fala É só a gente se ligar Porque tudo ao nosso redor Está falando Tudo dentro de nós Está falando E nós estamos Numa geração Que parece que começou A acordar para isso Começou a prestar atenção nisso Quando o Senhor vai colocar Jeremias no propósito No capítulo 1 Versículo 10 Ele diz Jeremias Vê Hoje eu te ponho Sobre os reinos Para derrubar Arrancar Destruir Arruinar Plantar E edificar Ele diz Vê Jeremias Hoje eu te ponho Porque não adianta Deus colocar E você não vê Você não vai dar a resposta Que o lugar precisa Amém Porque o que te traz Autoridade Não é posições Muitos de nós Buscamos posições Não é posições Que te dá autoridade Deus não dá autoridade Para quem tem posição Deus dá posição Para quem tem autoridade Porque autoridade Vem de autor Só o autor Pode te dar autoridade Nabucodonosor Ele era o rei da Babilônia Mas quem tinha autoridade Era Daniel Faraó Era o rei do Egito Mas quem tinha autoridade Era o Zezinho Era o Zé Que tinha a chave Do celeiro na mão Então quando todo o Egito Teve fome As pessoas Iam a Faraó A Faraó A Faraó Não fazia nada Ele disse Idi a José E o que José Disser Vocês fazem Gênesis 41 55 Fala disso Por que? Porque Faraó Não governa no tempo No tempo de fartura Mas no tempo De necessidade Só homens e mulheres De revelação Podem governar Então o Senhor Está trazendo clareza Para nós Para que a gente Entenda O que o Senhor Está dizendo E por aquilo Que o Senhor Está dizendo Nós vamos começar A compreender Algumas coisas Paulo fala isso Quando ele diz Vocês precisam Compreender O amor de Deus Que está em Cristo Jesus Vocês precisam Compreender O cumprimento A largura A altura E a profundidade Ou seja Vocês precisam Conhecer todos os lados De Deus Todas as esferas De Deus Irmãos Podem te roubar O que você sente Mas nunca te roubarão O que você entendeu E o que você entendeu Vai te ajudar A acessar esses lugares A Bíblia diz Em Mateus 3,19 Ouvindo alguém O evangelho do reino E não entendendo O maligno Vem e rouba-lhe a semente Mas quando você entende A chave virou aqui dentro Já era Paulo estava preso Amarrado Acorrentado Num cárcere Sentado Numa cadeia fria Num chão Frio Mas ele dizia Nós que estamos Com Cristo Assentado Nas regiões celestiais Por que? Porque o que ele vivia Fora Não conseguia Alcançar A compreensão dele Do que ele vivia Dentro Então o que o Senhor Quer construir um lugar Em você Para ele Amém? Porque as coisas De fora Nunca mais vão Modificar O que você é Aqui dentro As circunstâncias Aqui fora Paulo dizia Isso Obrigado Segunda Coríntios Quatro Sete Diga para alguém Que está Do que ele está Aqui Diga Emmanuel É Deus Conosco Ele está Aqui Não o trate Na terceira Pessoa Ele está Aqui Eu sei Eu sei Você está Você está Sentindo ele Pastor Não Mas eu sei Que ele está Porque ele falou Que estaria A minha fé Não está firmada No que eu sinto Está firmada No que ele disse E se ele falou Que estaria Então eu creio Que ele está Ei Glória Mas eu quero sentir Então eu vou provocá-lo Até eu sentir E se ele não me derrubar Eu me jogo Alguém me disse Esses dias Tiago Pastor Uma mulher lá na igreja Uma senhora Que está com a gente Desde o começo Do ministério Ela disse Pastor Eu tenho saudade Daquele tempo Que Deus te usava Sempre as irmãzinhas Que batem na gente Elas oram muito Então elas têm autoridade Ela disse Pastor Eu tenho uma saudade Daquele tempo Que Deus te usava Cara Eu digo É irmã Ela disse Eu lembro Quando você vinha Assim na beirada Do altar E você levantava As mãos E dizia Receba E blá 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 Caia todo mundo Era cadeira voando Meu Deus Que saudade Daquele tempo Que Deus te usava Aí ela De repente Ela parou Olhou pra mim E disse Pastor O senhor já percebeu Que as pessoas Não caem mais Na unção Eu digo É Ela disse Por que? Eu disse Porque agora Elas se jogam Agora Deus Está derrubando Elas por dentro Deus está quebrando Os conceitos Resgatando os princípios E restaurando os valores Quando a glória Vem Não precisa mais De uma mão Na sua cabeça Você mesmo Se joga no chão Nós entendemos Algumas coisas Sim Essa geração Está entendendo Algumas coisas Que quando ela está Num ambiente de glória Anjos e homens Adoram o rei da glória Então nós não vamos pensar Eu me lembro Que eu ficava na fila Dar um são assim Eu dizia Eu não vou cair Não vou cair Não vou cair E o cara empurrava Eu fazia Hoje não Quando a glória vem Eu mesmo procuro um lugar Nos seus pés Eu mesmo procuro um lugar De humilhação Porque é impossível Estar diante da glória dele E não querer o que ele tem É impossível estar Num ambiente desse E não ser tocada Irmãos É impossível O problema é que a gente Quer sentir A gente diz Então eu estou em pecado Porque eu não estou sentindo nada Você não precisa sentir Você precisa saber Para sentir Não sentir para saber A fé que sente Muitas vezes Ela está ali Incerçada no poder de Deus Não no amor de Deus Sim Alguém me disse Você sente Deus todo dia Eu digo não Mas quando eu não sinto Eu provoco Até sentir Então como você prega Se você não sente todo dia Eu disse Eu já sei que ele me amou Na cruz E a minha fé está firmada No que ele fez No que ele disse Eu não estou Esperando o Espírito Santo Ele já está aqui Então nós vamos dar uma passeada E a minha oração É que você nunca mais Se recupere dessa manhã Você fique estragado Por o resto da vida Verdade Que você fique noiado Por o resto da vida Que Deus te pegue por dentro Assim aí Vire uma chave Dentro do seu interior Que você comece a valorizar Realmente aquilo que tem valor E você comece a desvalorizar Aquilo que está tentando Te roubar de Deus Que Deus Ocupe um lugar na sua vida E que você aprenda Que o diabo Não quer tirar Deus de você O diabo só quer Que você coloque Deus No final da fila Que ele não seja mais A sua prioridade Que ele seja só A sua expectativa E não a sua realidade E é terrível Porque a nossa expectativa Sempre está firmada Nas nossas carências Não no nosso amor Então se você tem juízo É melhor você sair daqui agora Porque Deus vai te pegar E eu não estou falando Porque eu estou aqui Deus vai te pegar Vai mudar algo dentro de você A Bíblia vai ficar diferente Para você As escrituras vão saltar No seu espírito Tudo que você está fazendo Você vai ter um novo entendimento Eu te garanto isso Não é porque eu estou aqui Porque esse é o meu encargo O meu encargo É causar crise em você É causar uma crise Não de identidade Mas que você se descubra Em Deus E que você pare de correr Atrás de incêndio E você mesmo começa a queimar Que você mesmo Comece a frutificar Em nome de Jesus Então abra sua Bíblia comigo Irmão Ô meu Onde é que a gente começa Jesus? Hum Vamos começar em O que dizer O que fazer Quando Ele vem Aqui Mais que ser bem-vindo Nós te desejamos outra vez Aqui O que dizer O que dizer O que fazer Quando Ele vem Aqui Aqui Mais que ser bem-vindo Nós te desejamos outra vez Aqui Exo do 25 Essa caneca Eu vou levar pra mim Eu tenho uma coleção de caneca Essa eu não tenho Exo do 25 Diz assim Então disse o Senhor A Moisés Fala aos filhos de Israel Que me tragam uma oferta De todo homem Cujo coração se mover Voluntariamente Dele tomareis a minha oferta Aí o Senhor começa a falar O que Ele quer Ele diz Esta será a oferta Que recebereis dele Ouro, prata, bronze E começa a dar detalhes Estofa azul Púrpura, carmesim Linho fino Araná Pela de carneiro Vermelho E tal E tal E tal E tal Versículo 9 Conforme tudo que eu te mostrar Para o modelo do tabernáculo Para o modelo de todos Os seus móveis Assim mesmo Farei Aí Ele começa a falar Da arca Ele diz Também farão pra mim Uma arca de maneira de acasso E dar o comprimento dela E dar a altura dela E dar detalhes Deus é detalhista Não esqueça disso Amém Deus é detalhista Sucinto Preciso E conciso Amém Às vezes a gente diz Deus está com pressa Deus não está com pressa Pressa É defeito De quem está atrasado Deus não está atrasado Amigo Ele está exatamente Onde precisa estar E aí Ele começa a falar da arca Aí no versículo 17 Eu quero que você pare aqui Ele começa a falar do propiciatório E Ele diz assim Também farão Farás um propiciatório de ouro puro Seu comprimento será de dois côvados e meio E a sua largura de um côvado e meio Fará dois querubins de ouro batido Nas duas extremidades do propiciatório Farás um querubim numa extremidade E o outro querubim na outra extremidade De uma só peça Com o propiciatório fareis o querubim Nas duas extremidades dele Os querubins estenderão as suas asas Por cima Cobrindo com elas o propiciatório Estarão eles com o rosto voltado um para o outro O rosto dos querubins Estará voltado um para o outro Em cima do propiciatório Porás o propiciatório em cima da arca E dentro dela Porás o testemunho que eu te darei Ali 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 eu virei a ti De cima do propiciatório No meio dos dois querubins Que estão sobre a arca do testemunho Falarei contigo Preparo o lugar Preparo o lugar Vai reposicioná-lo Então me abençoa Eu recebo em nome de Jesus Eu recebo essa palavra Em nome de Jesus Para falar desse texto Eu preciso voltar um pouquinho Em êxodo 19 Só para a gente se localizar Eu não vou ler Em êxodo 19 Mas se você quiser acompanhar Deus manda Moisés ir no Egito E diga Traga o meu povo para cá Para que celebre para mim uma festa Uma festa Deus chamou o povo para o deserto Para servi-lo Então o povo ficou ao redor do Sinai Deus chamou Moisés Moisés subiu ao monte E Deus disse Diga para o povo Moisés Se prepararem Porque no terceiro dia Eu vou descer Diga para eles Que se eles ouvirem a minha voz E guardarem a minha aliança Eu serei o vosso Deus E eles serão o meu povo Minha propriedade peculiar Embora toda a terra seja minha Moisés desce Avisa o povo Só Deus falou comigo ali E disse para a gente se preparar Para a sua chegada Porque ele vai vir E se a gente ouvir O que ele tem para dizer O povo disse Amém Pode dizer para Deus Que a gente fará tudo Que Deus mandou Deus não mandou fazer nada Deus mandou só ouvir Esse é o nosso problema A gente quer fazer coisas Que a gente não ouviu de Deus E as vezes O fazer para Deus Nos afasta de Deus Como assim? É Deus não comissionou Empregados Porque a obra de Deus Não é feita por empregados Ela é feita por filhos Nós vamos falar disso depois Então Moisés desceu E diga Ó Deus falou comigo O povo disse Pode descer Moisés sobe lá E diz Deus Tudo certo Tudo preparado Quando Deus desce Em Exo capítulo 20 Versículo 18 A Bíblia diz que Deus Quando ele desceu no Sinai O monte fumegou Tremeu Houve clangores De buzinas E foi um show pirotécnico Irmão E quer saber Deus gosta de aparecer Muitas vezes Ele não consegue aparecer Porque a gente Quer aparecer mais do que ele E aí Deus apareceu E foi uma festa E foi uma loucura Por quê? Porque Aquele monte tremendo Cheio de fogo E o clangor da buzina O povo saiu correndo E se escondeu na tenda E o povo começou a gritar Moisés Fala tu E ouviremos Mas não fale Deus Para que não morramos E Moisés ficou no meio Dizendo Deus segura a onda aí Não vou conversar com eles E ficou dizendo Gente Deus quer falar com a gente E o povo disse Não, não A gente não quer ouvir Fala tu Moisés E ouviremos E até hoje A gente prefere Que o Moisés Fale de Deus pra gente Só que a gente Não sabe discernir Muitas vezes Porque Falar de Deus É uma coisa Falar com Deus É outra Quando eu falo de Deus Eu atraio o poder Quando eu falo com Deus Eu atraio a presença E você pode estar 30 anos Numa igreja Cheio do poder de Deus E nunca conhecê-lo Por quê? Porque não é o poder de Deus Que te transforma É a presença O poder de Deus Vem sobre você Pra abençoar a vida dos outros Então Eu posso dizer aqui Quando eu ponho a mão em você Eu digo Receba o poder de Deus O poder eu transfiro A presença não Então quando você diz Pastor ora por mim Me dá o que você carrega Ei O poder você pode receber A presença não Porque a presença só vem Se você fizer um lugar pra ela Então nós vamos começar A falar de Deus aqui Esse lugar vai ficar Encharcado da sua glória Então eu posso dizer Seja curado E Deus cura Porque eu estou debaixo Do poder de Deus Mas daqui Umas quatro horas Esse culto vai acabar E aí Nós vamos pra casa Nós vamos pra ali Aí vamos comer Vai ter comida, né Tiago Daí nós vamos comer Aí pronto A gente saiu do culto Diz Ai Ai que glória A gente disse Amanhã eu vou de novo No culto Porque eu quero sentir A sua presença Uma presença você não sente Você conhece O que você conhece O que você sente É o poder Porque tem dias Que você não vai sentir nada E a presença vai estar lá Porque a presença Não vem sobre Ela vem em Quando eu falo de Deus Eu atraio o poder Para os outros Mas quando eu falo Com Deus Eu atraio a presença Para mim Por isso eu posso Estar num culto Cheio do poder E nunca Construir um lugar Para a presença A presença Que me transforma As vezes eu estou Pregando no culto As pessoas estão Chapadas E eu lá Na minha Eu digo Por que que eles sentem Eu não estou sentindo nada Deus Porque o nosso O nosso negócio É depois Só nós dois Por isso que o Senhor Diz Entra no teu quarto E fecha tua porta Porque o Senhor Que vê É em secreto O Senhor vai colocar Coisas em você A presença De Deus É que te cura Por isso que aquele povo Viu coisas no deserto Eles viram milagres Beberam da pedra Que era Cristo Viram o poder de Deus Mas a Bíblia diz Que Deus não se agradou Da maioria deles Por isso eles foram Ficando no deserto Constrói um lugar Para a presença Você vai entender O que eu estou dizendo Você não vai precisar De um microfone na mão Para que as pessoas Vejam que você tem Deus Você vai sentar Num restaurante As pessoas do lado Vão sentir Deus Você vai sentar Num avião As pessoas vão passar mal Ao seu lado Sim, eu sei O que eu estou falando Para você, cara Por isso que quando Jesus Chegava Mudava o ambiente Porque não se tratava Só do poder de Deus Se tratava da presença Porque com a sua presença Vem o seu amor Por isso um lugar Que busca só o poder de Deus É porque perdeu o amor Jesus não veio na terra Por causa do seu poder Ele veio na terra Por causa do seu amor Porque ele amou o mundo De tal maneira Que deu o seu filho origina Então, eu estou aqui Falando de Deus agora Eu quero ministrar com você O que eu carrego E eu não estou soberbo por isso Porque esse é o meu encargo Deus colocou em mim Para você O que Deus dá a uma pessoa Não tem a ver com ela Se Deus está te dando riqueza É para você compartilhar Se Deus está te dando poder É para você compartilhar Se Deus encharcou o seu coração De amor É para você compartilhar Porque tudo que Deus dá a você Não tem a ver com você Então o povo preferiu Disse, fala tu Moisés E ouviremos Mas não fale Deus Para que não morramos E aí, o que aconteceu naquele dia Moisés foi O povo foi para a tenda Moisés subiu ao monte E Deus então disse Já que eles não querem Me ouvir Então escreve Vou escrever aqui Você leva para eles Não matarás Não roubarás Não adulterarás Não, não, não E aí Moisés chega Quando Moisés chega com as tábuas da lei Que ele desce O povo está adorando um bezerro Primeiro eles trocaram Deus por Moisés Agora trocaram Moisés por um bezerro Porque a gente está sempre procurando uma imagem De alguém que represente Deus para a gente Quando a gente não entende o que carrega Que a gente pode construir um relacionamento E interagir com ele A gente pode conversar com ele o dia inteiro Sentar no carro, bater papo Tomar banho, bater papo Você está entendendo o que eu estou falando? Construir um lugar de relacionamento Discutir, brigar Discutir com Deus, discute Deus gosta disso Entra comigo em juízo, ele diz Apresente as tuas razões Para que eu te justifique Diz, mostra quais são os seus problemas É o problema que a gente vai na presença de Deus E diz assim, ó Deus Ó meu Pai glorioso, eterno Aleluia E Deus fica olhando Por que você não fala de você para mim? Fala para mim quem você é, rapaz Se eu sou mentiroso Senhor me ajuda Meu Deus, meu Deus Senhor tira a imoralidade dos meus olhos Tira Senhor me guarda Deus não tem problema com o seu pecado Porque pecado ele já botou na cruz O problema é que a gente quer ser ideal para Deus Não real Por que que quando Isaías viu a glória de Deus Até ali ele disse Ai de ti Ai de ti pecador Ai de ti sacerdote impuro Ai de ti profeta maligno Ai de ti prostituta Ai, 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 ai Mas no ano que morreu o rei Osías Eu vi o Senhor Então eu disse Ai de mim Porque você não tem um encontro com você mesmo Até você ter um encontro com a glória de Deus Você está sempre fazendo algo para se sentir alguém Comprando amor pelo serviço Mendigando amor aos outros O dia que você entender o amor de Deus Você nunca mais vai mendigar Você vai E quem te ofender não vai conseguir penetrar Hum, hum E se a pessoa não gosta de você É problema dela Não sabe o cara legal que você é Você não se justifica mais Você só se arrepende Essa era a diferença de Saúl e Davi Quando Saúl era confrontado Ele dizia Eu fiz isso por causa daquilo Davi não Davi se jogava no chão Ele dizia Eu vou morrer E eu disse Calma rapaz Eu não vou matar você não Porque quem é bom de argumento É ruim de arrependimento Na presença de Deus Você não argumenta Você só pede perdão Perdão Senhor Não adianta dizer Senhor Sabe por que eu fiz aquilo? Porque o Senhor viu né Eu estava sofrendo Deus não tem pena de você Você acha que Deus tem pena de você? Não É a sua alma que está querendo Que você seja uma coisa Que você não é Você não é isso Que a sua alma quer que você seja Então Moisés conseguiu convencer a Deus Voltar para o meio do povo Vem para cá E Deus diz Então faz um lugar Prepara o lugar que eu volto E aí Deus dá um modelo do lugar Ele diz Olha eu quero esse ouro Eu quero essa prata Eu quero esse bronze Eu quero esse pano Eu quero essa metragem Deus é Irmãos O modelo que nós construímos Para Deus na terra É Deus quem sempre dá um modelo Amém? Faz tudo como você viu aqui em cima Faz tudo Jesus nos ensinou a orar Dizendo o que? Vai nós Que estás no céu Satificado Seja o teu nome Vem a nós O teu reino Seja feita a tua vontade Aqui na terra Aqui na terra Como é feito No céu A gente acha que é a gente Que move Deus É Deus que move a gente Irmão Deus fala E a gente obedece Deus nos agrega Aquilo que Ele é Deus nos agrega Aquilo que Ele faz E aí Deus diz Tá bom Moisés Eu volto Mas então prepara o lugar Prepara o lugar E aí Deus começa a dar detalhe Só que quando Deus manda Construir o tabernáculo Ele não constrói o tabernáculo De fora pra dentro Ele sempre começa De dentro pra fora Ele começa pela arca É assim que Deus trabalha Por você Essa é a diferença da religião Que trabalha sempre De fora pra dentro Nós trabalhamos No reino De dentro pra fora Porque Deus nos ensina assim A trabalhar De dentro pra fora Ele diz Constrói um lugar pra mim Mas primeiro O que é que Ele disse Vamos começar pela arca Ele começa primeiro Pelo propiciatório O lugar de ouvi-lo Porque não adianta Você fazer nada Se você não está Ouvindo bem Amém Deus vai trabalhar Na sua vida Sempre de dentro Pra fora Por isso não adianta Ter cara de crente Roupa de crente Vida de crente Se o seu coração Não é convertido Ao Senhor Deus não diz Filho meu Me dá o teu serviço Ele diz Filho meu Me dá o teu Coração Porque dele é que procede As saídas da vida Sobre tudo que deves guardar Guarda o teu coração Provérbios 4, 23 Sobre tudo que deves guardar Guarda o teu coração Quando Deus nos dá desempenho Quando Deus nos dá capacidade Não é pra competir Com a capacidade do mundo É pra representar A Cristo Para o mundo Nós somos chamados Pra representar Por isso Que você Você que está numa faculdade Numa universidade Você não pode permitir Que a universidade Coma seu cérebro Se você tem a mente De Cristo Você pode aprender tudo Sobre ciência Sobre medicina Sobre filosofia Mas você tem que ter uma cruz Porque a cruz Vai te segurar Vai te guardar Porque a cruz É o lugar que você É sacrificado A cruz É o lugar do sacrifício Ninguém vai ouvir a Deus Sem sacrifício Sem preparar O lugar Nós precisamos ouvir Pra poder dizer Muita gente Quer dizer algo Mas nem todos Tem algo a dizer Nós precisamos Ouvir a Deus O que Deus quer de mim Pare um pouco A sua vida Pare um pouco O que você está fazendo Passe um tempo Com Deus Mas eu sou um pregador Que passo mais tempo Com Deus Do que com as pessoas Porque eu preciso Ter o que dizer Eu estudo o dia inteiro Eu passo o dia inteiro Com a Bíblia na mão Estudando Ouvindo pessoas Prestando atenção No que elas estão dizendo Mas tem uma hora Que eu tenho que parar tudo E pra lá Eu não levo esposa Não levo filhos Não levo netas Não levo dinheiro Não levo meu ministério Não levo nada É só nós dois Eu não posso ouvir A Deus cheio De parafernália Porque Deus Não vai falar Na minha necessidade Ele vai falar No meu propósito Deus não investe Em necessidade Deus supre Em necessidade Você está me entendendo Querido Você está bem Está feliz Relaxa Amém Eu avisei para você ir embora antes Lembra Por que? Porque o que Deus vai fazer Na minha vida É de dentro para fora Sempre é De dentro para fora Sempre é Então Você sabe que Estar ocupado hoje Virou estático De ser importante Parece que toda pessoa Importante Ela precisa estar ocupada Porque se ela não estiver Ocupada Ela não se sente importante Não querido Ser ocupada Não significa ser importante Estar muito ocupado Estar preocupado Você pode trabalhar muito E não ter prazer E não ter significado Naquilo que você está fazendo Deus não me chamou Para trabalhar para ele Ele me chamou Para estar com ele Então por que você Trabalha para ele Luiz? Porque é impossível Você estar com ele E não se relacionar Com o que ele está fazendo É impossível Então por que você Sai no feriado Deixa a sua família E vai para outra cidade Vai para outro país Por que? Porque é impossível Você andar com Jesus E não se relacionar Com o que ele faz É impossível Não amar o que ele ama Não fazer o que ele faz Não estender a mão Como ele estende Aquilo que eu realizo Precisa me realizar E eu não estou falando isso Para você parar de fazer Eu estou falando isso Para você trazer o espírito Para aquilo que você está fazendo Amém irmãos? Houve uma época na igreja Que nós tínhamos Os pentecostais E os tradicionais Lembra? As pessoas perguntam Para mim até hoje Você é tradicional Ou você é pentecostal Eu sou integral irmão Porque a gente achava assim Quem gosta da Bíblia É tradicional Quem gosta do fogo Shhh É pentecostal Mas a Bíblia diz Que a minha palavra É espírito e vida Você não tem que separar As duas coisas Se você não entender O evangelho A partir de Gênesis Irmão O evangelho Começa em Abraão Não começa em Mateus A gente às vezes A gente acha Que Deus aceitou Jesus E veio para a igreja evangélica E agora Deus é bom Porque no Velho Testamento Ele mandava matar todo mundo Mas agora Deus converteu Deus aceitou Jesus Não querido Jesus não veio fazer outra coisa A não ser a vontade do Pai Por isso que Jesus É o cabeça da igreja Não é o coração Porque o coração É o do Pai O amor da igreja O amor que a igreja aceita É o amor do Pai Amém A cabeça é de Cristo Mas o amor é do Pai É como se Deus dissesse Você Jesus Agora meu filho Você é a minha medida Exata de amor Você foi a terra E mostrou para o mundo Como se ama um Pai E como se deixa funcionar Através do Pai Por isso que Jesus dizia Eu não faço o que eu quero Eu faço o que meu Pai Me mandou fazer Então transforma a pedra em pão Não, diabo Eu não tenho que fazer nada Para provar que eu sou filho Eu sei quem eu sou Eu sei quem eu sou Eu não obedeço você, Satanás Se o meu Pai quiser me dar pão Então ele me traz o pão Não arrompe portas Que ainda não foram abertas Espere o tempo de Deus Respeite as fases E quando a porta abrir Cara, já era Ninguém mais fecha Porque toda porta que Deus abre Ninguém fecha E a que Deus fecha Ninguém abre Se prepare Ah, mas Deus está abrindo as portas Para mim Deus não abre as portas Deus abre a porta Conheço as tuas obras Sei que tu tens pouca força Mas contudo guardaste meu nome E não negaste a minha palavra Por isso diante de ti Pois Uma porta aberta Deus ressuscito Por isso que pior Do que ter portas fechadas É ter muitas portas abertas E não saber qual que foi Deus que abriu E a gente vai entrando Em tudo que Deus abre Que é de Deus É de Deus Não Deus não nos deu procuração em branco Para fazer o que a gente quer Eu tenho que parar tudo E ouvir Senhor, é isso mesmo que eu quero Quer ver? Alguns de vocês saíram da faculdade E Deus disse Você vai ter que voltar Alguns estão lá E Deus disse Você vai ter que sair Alguns estão fazendo algumas coisas E Deus disse Para tudo Alguns vão ter que mudar de cidade Alguns vão ter que voltar para a cidade Como é que eu sei Que eu estou fazendo a vontade de Deus Quando não for a sua Quando você não tiver vontade de fazer É a vontade de Deus E como é que eu sei Que é a vontade de Deus Quando você não tiver mais vontade de fazer E nem vontade de ter vontade Você sabe que é Deus mesmo Você é uma batuta Na mão do maestro E Ele que usa você Para dar tom As coisas Para dar volume As coisas Então entenda Nós precisamos Viver isso Avivamento Nós queremos um avivamento Quem não quer avivamento? Quem acredita que Jesus vai voltar? Mas quem está trabalhando Para que Ele volte? Quem está funcionando Para que Ele volte? Nós queremos avivamento Irmão, avivamento É quando Jesus é o centro A Bíblia é a base Deus é o alvo E o Espírito Santo É o único condutor Avivamento não vem por um homem Não vem por uma música Avivamento não vem por uma denominação Avivamento É quando Jesus é o centro E tudo que nós construímos Ao redor de Cristo Vai ser avivado Para a glória de Deus Avivamento Quando a Bíblia é a base Deus é o alvo As pessoas vinham para Jesus Eles queriam botar Jesus no trono Quando Jesus fazia um milagre Eles queriam botar Jesus no trono Jesus corria Por que Ele não estava atrás de um trono? Ele estava atrás de uma cruz Só o Pai pode ir a tronos Então se prepare querido Que nós estamos entrando no Brasil O Brasil virou uma chave Você sabe disso Virou uma chave E nós precisamos Nos reposicionar Para aquilo que Deus está por fazer Amém? Amém? Não basta então Estar na mesma casa Se eu não tenho a mesma causa Falei para você no começo dessa reunião Eu e o Rodolfo congregamos juntos No mesmo ministério E faz três meses que a gente não se vê Às vezes ele está num país Eu estou num outro Por que? Porque não precisamos estar na mesma casa Para ter a mesma causa O que nos une é a causa Não é a casa Você está aqui em BH Eu estou lá em Itajaí Mas nós temos uma causa E o que nos une é a causa E como é bom andar com pessoas Que tem a mesma causa Porque é a causa que nos une Então você não precisa procurar uma casa Sem antes achar uma causa E sempre que você achar uma causa Procure uma casa Que tenha a mesma causa Então nós vamos entender isso Irmão, Deus está construindo em nós A partir de um fundamento correto Não é só de manifestações Essa geração Ela não quer seu movimento Eu estava pregando numa igreja Lá no Rio Um jovem que subiu num altar Me agarrou E disse Pastor, me leva com você Leva eu para a sua casa Leva eu para a sua igreja Eu digo Não, cara Vai para a sua casa Vai para a sua cidade Vai para a sua igreja Cabe um poço lá Me leva junto Eu limpo o banheiro Eu cuido da igreja Eu digo Não, não é isso Você não precisa estar No mesmo lugar que eu estou Para a gente ter uma causa Você acredita no que eu digo Então multiplique isso Através das suas atitudes Vamos construir um lugar Para que a voz de Deus Seja clara Para que a voz de Deus Seja vidente Que a gente possa não só ouvir Mas ver o que Deus está falando Nós falamos muito sobre reino Querido, falar de reino Não significa abandonar a igreja É entender que a teologia do reino Está no Espírito Santo Só o Espírito Santo Pode revelar essa teologia Por isso priorize a presença de Deus Não passe mais tempo com as pessoas Do que com Jesus Como assim, pastor? Se você passar tempo com Jesus Você vai ter o que dizer às pessoas Você é um agente No lugar que você foi inserido Às vezes a gente diz assim Cara, eu deixei tudo por Jesus Jesus não mandou você deixar tudo Ele mandou você deixar o pecado Você pode trazer tudo junto E Deus vai te usar no que você faz Deus vai te usar no que você faz Se você é um pedreiro Você vai ser um pedreiro de Jesus Se você é um médico Você vai ser um médico de Jesus Deus vai te usar na sua capacidade Vai desenvolver o que você faz Nós não podemos ser mais pregadores De teorias, querido As pessoas querem ver Jesus na gente Não adianta eu dizer Tem um anjo aqui, tem um anjo ali Tem que mostrar o anjo Cadê o anjo? As pessoas querem ver Jesus em alguém Elas não querem só ouvir de Jesus A gente muitas vezes abre a Bíblia Mas não tem prazer no que ler É como se você comesse um livro de receita E acha que está comendo o alimento que está escrito Deus, você não estuda Você experimenta Amém? Estude tudo que você puder acerca de Deus Mas quando Ele chega E dá aquela assoprada, irmão Já era Já era Deus, você experimenta Você experimenta Diga para alguém que está do seu lado Você experimenta Então não leia a Bíblia sem paixão Não vá nas escrituras Tirar coisas dela Deixe as escrituras tirarem as coisas de você Toda vez que você lê Ela vai tirar algo de você Que não presta Toda vez que você lê as escrituras Ela vai tirar algo Então o quebrantamento está tomando lugar de conhecimento A consciência da sua presença Está tomando lugar da nossa competência Porque do que adianta ter competência Mas não ter uma consciência da presença dEle Então querido, Deus mandou fazer um lugar Diz, faz um lugar E Ele começa a falar Ele diz assim Esse lugar Prepare o lugar que eu vou vir E ali eu falarei contigo Sobretudo Nosso problema está em ouvir a Deus Nós não estamos prestando atenção No que Deus está falando Esses dias eu estava numa igreja Um jovem me procurou E disse Pastor Posso tirar uma foto? Eu disse Pode Aí tirei a foto Aí ele disse O senhor pode gravar um vídeo Para minha namorada? Posso Depois ele disse O senhor pode orar por mim? Eu disse Posso E o senhor pastor Libera uma palavra aí Eu disse Você quer mais o que? Barba? Cabelo? Bigode? Colírio? Ei Nós não existimos Para suprir as suas necessidades Nós existimos Para desafiar você A andar naquilo que Deus te chamou Vá para uma casa Pegue a sua Bíblia Chame o Espírito Santo E diga Espírito Santo Eu estou fazendo a coisa certa Você vai ter uma triste notícia Quando ele disser assim Mostrar algumas coisas Não como acusação Ele vai dizer assim Cara, você está errado Aqui você está errado Não faz nada Luiz Sem me ouvir Irmão, todo dia aparece alguém Padre senhor Todo dia Todo dia aparece alguém Lá na igreja Pastor, por que você não faz isso? Eu digo Faz você Eu já estou fazendo Eu não vou sair desse lugar Para suprir expectativa de pessoas Esse é o meu lugar Então Deus chamou Moisés e disse Prepara uma arca Eu vou construir um lugar Para vocês Para que eu venha Porque a gente sempre acha Que é Deus É nós que estamos fazendo algo Para Ele Mas quem dá as medidas Sempre é Ele Ele que dá as medidas Daquilo que nós vamos fazer Aí Ele diz assim Você pega dois querubins Vem cá querubim Comigo Vem cá querubim Ele disse Você pega Vira de frente assim Um pouco Ele disse Você vai pegar Você vai fazer uma arca Dentro da arca Você põe o testemunho da lei Que eu vou te dar Aqui em cima Você põe uma peça de ouro só De ouro fundido E da peça de ouro Você levanta dois querubins E eles vão estar de frente Para a arca Olhando para Para aquele lugar E aqui em cima Eu virei E falarei Contigo Eu virei e falarei contigo O que que tinha Aqui em cima da arca Nada O que que os dois querubins Estavam fazendo aqui Estavam aqui para guardar O lugar vazio Quando Deus tirou Adão Do jardim E fechou as portas O que que ele botou Na porta do jardim Para que Para guardar O lugar vazio Porque o jardim Está guardado ainda Para a gente Os dois querubins Significavam o que Aqui não vai ter nada Querido Se você quer ouvir Deus Não traz a sua família Para cá Não traga nem seu cônjuge Não traga seu ministério Não traga suas dívidas Aqui Porque aqui você não vem dizer Meu Deus e meu Pai Oh meu Pai Aleluia Oh aleluia Checa na barai Não Aqui você vem para ouvir E no lugar de ouvir Você fica Quieto O problema é que você vai Para a oração E quer dar conselho Para Deus E quer dizer para Deus O que ele tem que fazer Como se ele não soubesse O que fazer Oração não é para dizer O que Deus tem que fazer É para ouvi-lo Você já viu Quando a gente vai profetizar Para o querubim Vocês vão cansar Fica aqui Você já viu Quando a gente Vai profetizar Para alguém Tem pessoas que você diz É isso que eu te digo Filho meu Ele começa Ele não ouve Depois da profecia Ele procura alguém Alguém gravou Aí ele procura A gente Diz pastor O senhor pode repetir Por que que você Deu vazão Para a sua alma E não prestou atenção No seu espírito O que Deus estava dizendo Porque a igreja É almática Irmãos Eu estou dizendo Que você não pode Pular, cantar, chorar Dançar Irmão Eu sou pilhado Pensa num cara Pilhado sou eu Eu sou sanguíneo Hemorrágico Pingando Mas quando Deus fala Quando alguém Viu profetizar Eu fico olhando Sim Sim Faz sentido Eu recebo Ou eu não recebo Preste atenção No que Deus está dizendo Mantenha o lugar vazio Sabe por que que você Não ouve a Deus Você traz muita coisa Para cá Você está com tanto problema Para resolver E quando você vai Para Deus Você leva tudo Que você tem De problema E o que não Cabe na sua oração Você põe no pedido De oração Da caixa Está tudo errado Está tudo errado isso Lá em casa Olhava Passava Passava o véu Passava o véu Jogava o sangue Aqui em cima E o que é E o que é que acontecia E apresentou Pode matar o cordeiro Porque o cordeiro Não Você pode me ouvir Você tem Você tem que construir Você tem que estar vazio De si mesmo Você tem que ser vazio Para eu poder ser Deus na sua vida E aí você acorda E você acorda de manhã E diz Cara, hoje eu não estou bem Estou vazio Ah, graças a Deus Porque enquanto você Não estiver vazio Você está sempre Mostrando o que sabe E não o que ele é Obrigado, querubim Você está entendendo isso, querido? Então a coisa mais importante Na sua vida hoje É ouvir a Deus Não é fazer É ouvir Às vezes o que você está fazendo Está te tirando Do lugar de ouvir Se você não ouvir Você não vai ter o que dizer Deus te chamou Para representá-lo Não para substituí-lo Pastor, mas eu não sou digno Tem alguém digno aqui? Alguém é digno? Tem alguém digno aqui De ouvir a Deus? Não tem a ver Com a sua dignidade Tem a ver com a perfeição Do cordeiro O cordeiro foi examinado O cordeiro é perfeito É impossível Deus olhar para você E não ver o cordeiro Quando ele olha para você Ele não vê você Ele vê o cordeiro O negócio aqui Não é se você é bom Ou se é ruim É se o cordeiro é perfeito E o cordeiro foi perfeito E com uma só oferta Ele aperfeiçoou para sempre Os que vão sendo santificados Sabe o que ele está dizendo? Agora você pode entrar Porque eu te aperfeiçoei Agora se você entrar ali Você vai sendo santificado Tem uma coisa que Jesus fez no ato Tem uma coisa que ele está fazendo constantemente Por isso que quando furaram do seu lado Saiu sangue e água O sangue é o que ele fez por nós De uma vez por todas A água é o que ele está fazendo em nós Através da palavra que ouvimos Porque é impossível Deus falar com você E você não obedecer Pastor, mas como que eu vou entender? Tira tudo daquele lugar Deixe o lugar vazio Crie um ambiente vazio Para Deus falar com você E certamente você vai provar Ali eu virei e falarei contigo Antes de você construir qualquer coisa aqui fora Deixa eu construir algo dentro Mantenha esse centro vazio E tudo que eu falar aqui em cima Vai estar de acordo com a palavra Que eu plantei em você Por isso o Senhor te chama de cartas vivas Você é uma carta viva Amém? Você carrega a Torá Você carrega as escrituras Não pense que Deus vai falar alguma coisa com você Que não tenha base bíblica Porque essa palavra tem que estar impregnada em você Não saia do altar Por causa do ministério, querido Não saia Você já viu que Jesus trabalhava o dia inteiro E de madrugada ficava com Deus? Alguém me disse esses dias Pastor, se Jesus trabalhava de dia E orava de madrugada Quando é que ele dormia? Eu disse que ele dormia na tempestade Aprenda a dormir na tempestade Aprenda a descansar nos lugares difíceis Por quê? Porque nada que fora pode derrubar o que Deus plantou na sua vida Pela sua palavra Nada que fora vai roubar você de dentro Em tudo eu sou atribulado Porém não angustiado Perseguido Porém não abatido Perplexo Porém não desanimado Levando no meu corpo morrer de Cristo Para que a vida de Cristo também se manifeste Na minha carne mortal Por isso Ainda que o meu homem exterior se desgaste O meu homem interior se renova a cada dia Aqui fora mano Aqui você vai ficar velho Não tem jeito Você pode ir para a academia Você pode esticar para onde você quiser Fica bonito, não tem problema Mas você é o que você é por dentro Você é o que você é por dentro O que Deus construiu por dentro em você Aleluia Quem imaginaria Que o homem que carregava o céu em si Era o filho do Zé e da Maria Um carpinteiro da Galileia Quem imagina O diabo não podia imaginar que o filho de Deus teria fome Que o filho de Deus teria frio no deserto O diabo não podia imaginar que aquele poderia ser o filho de Deus Você é aquilo que você carrega Meu irmão O mundo precisa do que você carrega Não da sua religião O mundo não precisa da sua religião Passamos a vida inteira tentando trazer pessoas para a nossa religião Elas querem ver Jesus em você Elas querem olhar lá no lugar de trabalho e ver Jesus na sua vida Alguém precisa representar Jesus aonde está Quando as pessoas olharem para você tem que ver Ele Porque é assim que olhavam para Ele e viam o Pai Ele deu início a isso Eu quero estar nesse lugar Irmãos, eu estou muito disposto Esse ano é um ano que eu tenho parado algumas coisas na minha vida Porque eu entendi que eu preciso ficar mais com Deus Parece que o que eu carrego me trouxe até aqui Mas agora eu preciso de alguma coisa a mais Eu preciso entender outras coisas que eu ainda não entendi Parece que o que me trouxe até aqui já não é mais suficiente Parece que as armas velhas não servem mais para guerrear guerras novas Eu preciso passar mais tempo com Deus Você vai ver querido Você vai se tornar um perito naquilo que você faz Se Deus tiver o lugar Se você der essa imagem para Ele Você é a minha imagem Mas sabe qual é o nosso problema? Nós procuramos uma imagem Nós sempre queremos uma imagem para representar a Deus Estamos atrás de uma imagem Nós temos dificuldade de acreditar no invisível No sobrenatural Naquilo que não aparece, que não tem evidência Por isso que eu digo que o nosso problema não é obedecer O nosso problema é ver Porque se a gente vê, a gente obedece Nós ainda procuramos regras e artifícios religiosos Procuramos regras para obedecer Fórmulas para seguir Estratégias para aplicar Porque parece que a gente quer ter alguma coisa palpável Se a gente não tiver Agora veja bem, não anule as coisas palpáveis Porque as coisas palpáveis Elas apontam para algo espiritual Faça-se os atos proféticos Faça-se em toque Faça isso Eu tenho um filho de 12 anos O meu filho mais novo, o quarto filho Ele quer ser jogador de futebol Nessa viagem que a gente fez Sabe o que eu fiz? Eu fui em vários estádios da Europa Leva ele Para quê? Para profetizar Pisei com ele no campo Indeclarável Eu declaro Samuel Porque conselho você vai ter de muitos Mas destino só o pai pode dar E mesmo que você foi criado sem pai Você tem um pai Jesus te apresentou um pai Não um Deus Porque Deus toda religião tem Mas um pai só os filhos é que tem Jesus não te apresentou um Deus Ele te apresentou um pai Quando Jesus chegou na terra Israel já tinha um Deus Deus você adora com sacrifícios Um pai não Um pai é com honras É quando o sacrifício já não é mais Já não é mais uma labuta O sacrifício agora é prazeroso Eu amo fazer isso Eu não estou aqui obrigado Então eu levei o Samuel e profetizei Fui em vários países Em estados e disse Filho você vai jogar aqui Eu quero declarar filho Sobre a sua vida E se você jogar aqui mesmo Nesse país aqui Dá o dízimo pro seu pai Aleluia Seu pai vai abrir um monte de igreja Nós precisamos entender Irmãos Que nós temos esse poder de escolha Agora se ele vai ser um jogador de futebol Já não cabe mais a mim Agora é Deus quem decide Mas eu fiz a minha parte Ele nunca vai poder dizer Que eu não apontei um destino Nós precisamos entender Que cristianismo é isso É servir a um pai Amém? Servir o pai Quem aqui já trabalhou com seu pai biológico Na terra? Eu já trabalhei com o meu A gente nunca ganha nada E parece que quando as coisas dão errado Eles brigam primeiro com a gente Eu trabalhava com meu pai Quando eu era mocinho Embora mesmo ele não Estando vivendo com a minha mãe Eu trabalhava com ele Todo mundo tinha salário Tinha carteira assinada Eu não Só ganhava uma ofertinha Final de semana E quando dava um problema Um abacaxi Em qualquer lugar Ele sempre brigava comigo Dava uma raiva Eu disse Mas você tem empregado Se você briga comigo Ele disse Porque você é filho E aí você pode entender O que está escrito na Bíblia Que Deus repreende e castiga Aquele que tem por filho Não por evangélico Evangélico vai para a igreja Para ganhar coisas Filho não Filho sabe que tem herança Por isso ele não tem problema De levantar a mão e adorar Porque ele não está ali Ele não veio buscar a sua benção Quem veio buscar a sua benção Filho não está nem aí Para a benção Por quê? Porque benção Ele entendeu Que não é uma coisa Que ele pega É um lugar Que ele entra Ele entrou na benção E todas as bençãos agora Vem sobre ele E o seguirão Amém? Você está entendendo isso Amigo? Benção Não é uma coisa Que você pega É um lugar Que você entra Que você acessa Viver na benção É isso Heuel Canta aquela música Para a gente entrar Na presença de Deus Não Você não precisa entrar Na presença de Deus Se você não saiu dela Deus não é uma porta de shopping Que você entra e sai É um lugar Que você convive Que você vive Que você desfruta Do dia bom Do dia ruim Deus vai estar ali Sempre Aleluia Você está me entendendo É muito importante Que você entenda isso Querido Muito importante Porque ninguém vai conseguir Tirar o que você entende O que você entende É seu Já era Aleluia Então por favor Vamos voltar Os mistérios de Cristo Vamos voltar Onde Cristo é A nossa herança Não procure Desesperadamente Uma imagem Sabe o que Deus Falou para o homem Disse Você é a minha imagem Meu de Selen O meu lugar vazio Deus disse Você é a minha imagem Logo em seguida Ele disse Não faço para ti imagem Sabe o que Ele está dizendo Ele está dizendo Você não precisa De uma imagem Você já tem uma É a minha imagem E você O nosso problema Sempre foi atrás De uma imagem Deus diz Você é a minha imagem Se você soubesse Que eu estou cheio De compaixão Para te abençoar Eu estou cheio De compaixão Para quebrantar O seu coração Se você entender O meu amor Diz o Senhor Você não vai ter problema Nem com aquela pessoa Que você odeia Sabe aquela pessoa Que você não gosta Aquela que você lembrou dela Agora Deus não tem problema Deus não tem problema Com ela Quem tem problema Com ela É você Deus quer salvar Ela também Aleluia Sabe as coisas Que você não gosta De entrar De acessar De estar Deus vai te levar Em lugares Que você não gosta De estar Deus vai te levar Em lugares Que você jamais imaginou Que poderia estar Por quê? Por causa Do seu caráter Representativo O que Deus quer Nessa geração Irmãos Não são jovens Simplesmente Que estão se preparando Para o mercado de trabalho Mas jovens Que o representem Nesses ambientes Jovem que os representem Nesses lugares Por isso que ele diz Jovem sois forte Minha palavra Está em vós Por quê? Porque a minha palavra Está em vós E já venceste Maligno O tuco Alguém que está do seu lado Diga Não faz pra ti imagem Diga pra ele Não faz pra ti imagem Você já tem uma imagem Amém? Amém? Semana agora O senhor falou uma coisa Comigo muito interessante Ele disse Luiz Aonde abundou o pecado Superabundou a Mas a minha presença Não É só a graça A graça é o meu favor Por isso você pode ter A minha graça E não ter a minha presença Porque a minha presença A minha graça Eu dou a todos O meu favor existe Pra todos A minha presença não Porque a minha presença Não superabunda Onde superabundou o pecado A minha presença Superabunda Onde superabunda A renúncia E Luiz Quanto mais você Renunciar a algumas coisas Deixa eu falar algo Pra você querido Renúncia É você entender A justiça de Deus Quando Deus pede Pra você renunciar A alguma coisa Ele não está Querendo te maltratar Ele está tentando Colocar Ele Como prioridade Na sua vida Renunciar Não se trata De abandonar Coisas proibidas Porque coisas proibidas Muitas religiões Fazem isso Renúncia Se trata De abandonar Até coisas permitidas Por amor Aquilo que você carrega A renúncia Vem com a presença De Deus Ou melhor A presença De Deus Vem com a renúncia Quanto mais você Renuncia Mais a presença De Deus Vai reinar Na sua vida Justiça Não é todos Ir buscar Seu direito Justiça É um Buscar O direito De todos Então se preparem Querido Porque nos próximos dias Se você realmente Acessar esse ambiente Esse lugar Onde Deus Quer falar Ele vai começar A pedir coisas Pra você E se Ele está Exigindo coisas Fique tranquila Porque você é íntimo Se Deus está pedindo Algumas coisas Pra algumas pessoas Que não pedem Para outras É porque você é íntimo Então faça Simplesmente faça Simplesmente obedeça Ele diz assim Porque Luiz O meu favor Tem a ver Com o meu amor Por você Mas a minha presença Tem a ver Com o seu amor Por mim O meu favor Eu dou a todos Mas a minha presença Não Por isso que a Bíblia Diz assim Aquele que me ama Aquele que ouve As minhas palavras E as guarda A mesma tradução Pra pratica Ele está dizendo Este é o que me ama Então o fato Então o fato aqui Não é se Deus me ama Isso está definido Deus me ama A questão é Se eu amo a Deus Realmente Como eu digo Se você quer Um relacionamento Mais profundo Com o Senhor Foi pra isso Que eu vim aqui Dizer pra você Construa um lugar Pra Ele Construa um lugar Onde a presença Dele vai reinar Na sua vida Construa um lugar Onde Deus pode Confrontar você A palavra de Deus Vai fazer isso Ela confronta a mente Pra revelar o coração Construa um lugar Onde a palavra de Deus Vai Vai aplicar coisas em você Vai tirar coisas de você Construa um lugar De renúncia Talvez Deus vai pedir Algumas coisas pra você Nessa manhã E foi pra isso Que eu vim aqui Pra provocar isso Na sua vida Seja íntimo do Senhor Ser evangelho Que é muito pouco Irmãos Até porque Quem te chama de evangelho Que é a revista Veja Não é a Bíblia A Bíblia te chama de filho O tempo inteiro Tu és meu filho Eu te gerei Pede-me E eu Te darei As nações Por herança Essa capacidade De entender Que nós somos Filhos de Deus E quer saber Eu sei que é muito difícil Pra algumas pessoas Ver isso Por quê? Nós vivemos numa sociedade Que muitas vezes Os casamentos Foram desfeitos E uma criança Eu fui um cara Criado sem pai Meu pai foi embora Eu tinha 13 anos de idade Hoje meu pai Congrega comigo Eu sou pastor dele Eu sou conselheiro dele Ele tem 74 anos E eu tenho 52 E ele de vez em quando Me liga Meu filho O que é que tu acha disso? Eu digo Pai faz assim Faz assado Ele disse É boa Eu vou fazer isso Mesmo que você está dizendo Eu estou pastoreando ele Meu pai vai para a eternidade Por quê? Porque eu não sou mais herdeiro dele Agora é ele que é meu herdeiro Eu sou herdeiro Das promessas de Abraão Que diz Em ti serão bendita Todas as famílias da terra Está na Bíblia isso A Bíblia diz que Se os pais não converter O coração dos filhos Os filhos converterão O coração dos pais Então se você não recebeu Você está pronto A dar à sua família Aquilo que você não recebeu dela Você está pronto A dar aos outros Aquilo que você não recebeu De ninguém Isso é graça Sabe como é que eu sou conhecido No Brasil Como uma casa de paternidade Eu até escrevi um livro Sobre paternidade Pastores do Brasil inteiro Vão lá na minha cidade E me chamam de pai Pessoas mais velhas do que eu Você é um pai para mim Luiz Eu não tive pai cara Mas eu não fiquei dentro De um quarto chorando Firmado nas minhas carências Eu construí um lugar Para o meu pai Para o meu Deus Então ele veio e disse Eu sou seu pai Eu sou seu Abraão Eu vou cuidar do seu coração Luiz Eu vou te dar um amor Que você não recebeu Eu vou te dar um carinho Que você não recebeu Então eu comecei A tocar as pessoas A orar por elas A dizer para elas Ei você tem pai Você não é um órfão Irmão o espírito de orfandade Está caindo no Brasil É por isso que as pessoas Estão entendendo Porque uma criança criada sem pai Ela tem dificuldade de proteção Direção e limites Por isso que uma pessoa Criada sem pai Ela mesmo faz as suas próprias Proteções Ela mesmo faz os seus limites E ela não tem senso de direção Mas quando você vai buscar o Abra O Abra te dá a direção Deus é preciso Eu estava na Romênia Ano passado Nós temos um trabalho Lá na Romênia Lá na terra do Drácula Muitas crianças E é interessante a Romênia Porque a Romênia É a terra da Cegonha E é um dos lugares do mundo Que mais tem órfãos Você vê Cegonha em cima dos postes Tem inclusive ninho para elas Na época do comunismo O presidente da Romênia Era ser soldado Desde criança E aí nós temos um trabalho lá E com a queda da União Soviética A Romênia foi perdendo Os orfanatos Não tinham mais condição De sustentar as crianças Então muitas crianças Começaram a ser vendidas Para a prostituição infantil E é terrível Você vai nesses lugares Você vai num berçário Por exemplo Lá onde tem muitas crianças E você não vê crianças chorando Você entra num berçário Aqui é um botão de criança No berço E você não ouve um choro Aí você pergunta Por que elas não choram? Porque elas cansaram de chorar Diz a pessoa Porque agora elas já sabem Que ninguém vai pegar elas no colo Elas já descobriram Que ninguém vai tirar elas dali E aí a gente levou muitas coisas Levamos muitas coisas Sapatos, roupas E dinheiro E fizemos festas lá Em muitas colônias de ciganos E eu percebi Que tinha uma criancinha Uma não Tinha umas quatro Ela pegava o sapatinho Rodolfo E saia Eu ficava filmando ela Ela escondia o sapatinho Dentro da roupa E entrava na fila de novo E aí eu chamava o obreiro E ele chegava Ah, vai pra botar Vai pra correr Aí eu disse Chamei ele Aí chamei o tradutor E disse Você não precisa pegar mais sapatinhos Eu sei porque você pega os sapatinhos Porque você não tem um pai Que agrega pra você Você sabe que ninguém vai pegar sapatinho E vai dar pra você Então você Quando tem a oportunidade Você quer pegar tudo pra si Mas eu quero dizer que você tem um pai Romênia Um pai que agrega pros seus filhos Eu vim aqui dizer pra você Nessa manhã Você não precisa Se armazenar de coisas Você tem um pai que agrega pra você Você tem um Deus Que não pediu pra você fazer isso Querido Deixa eu te falar algo Eu estou muito esperançoso Que o Brasil vai viver um avivamento E esse avivamento Não vai vir por nós Os cinquentões Os sessentões Não Vai vir por vocês Mas por favor Ouçam os seus pais Ouçam os pais da igreja Ouçam os anciões Ouçam as pessoas Que já tiveram problema Nos lares Nos casamentos Que já tiveram problema Com seus filhos Não se isole Não busque a sua própria ruína Quero deixar essa palavra No seu coração Construa um lugar Pra Deus falar No seu espírito Construa um lugar Pra Deus Eu sinto que a gente Precisa chorar um pouco Desde o começo O Senhor acha Que está querendo Que a gente chore um pouco Porque virá uma onda De quebrantamento Sobre o Brasil Pra que? Porque não vai haver Reposicionamento Sem um quebrantamento Primeiro A gente não vai Se reposicionar Sem primeiro reconhecer Que precisa disso Nossos orgulhos Vão ter que cair por terra Nossas soberbas Altivez Vão ter que cair por terra Muitas coisas Que nós fazemos Que não fazem sentido Vão ter que cair por terra Feche seus olhos Um pouquinho Fale com Deus Tu és bem-vindo Rei da glória A casa é sua Fique à vontade 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 Fique à vontade